Isso foi um dos meus discursos, e aí eu quero dizer pra você o seguinte, nesse caso específico que eu pus os punhos em riste, esse caso é muito emblemático, que mostra como você age no seu jornalismo, que você mesmo disse que não é imparcial, o que eu elogio, mas que é absolutamente míope. Por que eu fiz aquilo, você lembra que aconteceu? Você lembra? Foi o deputado, eu estou no plenário, no lugar onde você mesmo disse que é um lugar pra se falar, pra você parlar no parlatório, eu estou lá falando, e por mais que um deputado não concorde com o que eu falo, por mais que um deputado não goste de mim pessoalmente, ele não pode me retirar na porrada. E o que o Barba, deputado do PT, fez foi isso, ele literalmente saiu do plenário, mas é só ver o vídeo, você não precisa acreditar em mim, ele sai do plenário e vem me dar porrada, inclusive no vídeo, dá pra ver muito bem que eu faço assim e eu vou pra trás, em nenhum momento eu vou pra frente, ele é que vem me bater. Agora, eu queria chamar atenção pra uma coisa que você falou, que você falou, não confie no que o Arthur falou, e eu vou pedir aqui, você quase que exigiu um jornalista profissional pra vir aqui checar os fatos, em primeiro lugar eu quero dizer que eu sou jornalista profissional, tá aqui a minha carteirinha, tá profissional pra você. Então você está desrespeitando todo mundo que você quiser, tá bom, mas tudo bem, eu sou jornalista profissional, agora sim, eu vou pedir pra todo mundo que está em casa verificar se isso aqui é mentira ou se é verdade. Eu fui o segundo deputado mais votado de São Paulo, sem fundo eleitoral, fui o deputado mais econômico da LESP, abri mão de carro, motorista, auxílio moradia, escritório externo, auxílio saúde e gastei zero de verba de gabinete. Pra seis, três projetos de lei em menos de três anos, performance bond, autorização do Estado compra vacina e o da meia entrada, vocês verem que não é nome de praça, nome de escola. Barrei o aumento do salário dos fiscais de renda sozinho, foi aquele meu discurso que eu aponto o dedo, falo o nome das pessoas e falo, por exemplo, que o pai da Marina Elô ganhou 92 mil reais em fevereiro de 2018, se não me engano. Barrei o aumento de 4 mil reais pra verba de gabinete com deputado, barrei o contrato de publicidade da LESP com 30 milhões de reais, ação minha com Rubinho Nunes, Barrei o auxílio peru de 10 milhões de reais, ação minha com Rubinho Nunes, barrei a proibição do PIX que outro grande figurão da casa queria passar e indiquei, a indicação foi minha e a pressão foi minha da redução do salário dos deputados na pandemia. Foi a única vez na história que uma casa legislativa reduziu os salários dos seus deputados. Então, eu peço pra que todo mundo confira o que eu estou falando, porque se eu estiver mentindo, vocês podem agora no chat falar, isso aqui é mentira, e o Álvaro com certeza vai aproveitar isso pra tentar ganhar o debate. Vamos lá, Álvaro. Eu não vejo a possibilidade de ninguém sair vencendo disso aqui, essas roturas, mas vamos lá. Se ele fosse... Você veio aqui de bobo, então. Você veio aqui, você vai fazer o que aqui? Se você fosse... Se eu perder comigo... Peraí, peraí, Arthur. Desculpa. Desculpa, desculpa. Às vezes, nas quais você se meteu em confusão, vias de fato, gritaria, a lista seria bem mais longa. Zero. Me fala uma vez, me fala uma vez que eu agredi alguém. Me fala. Arthur, você não vai conseguir aqui. A pergunta é simples. Você sempre consegue. A pergunta é simples. Me fala uma vez que eu agredi alguém. Vai lá. Você pesquisou a minha vida, você está cheio de papel aí. Você pesquisa, você provoca, provoca, provoca. Toma um pescootapinha, rapaz. Sai brigando, sai esperneando. Você não tem resposta para a minha pergunta. A pergunta é simples e objetiva. Me faliu uma vez que eu agredi alguém. Arthur, você se meteu em brigas e apanhou. É ainda mais vergonhoso que bater. Então tá bom. Você quer falar que eu passo vergonha porque eu apanho? Beleza. Eu me impresso esse papel. Eu sou um trouxa que não revida. Sabe qual é o meu revide, irmão? Sabe qual é o meu revide? Eu concordo com metade disso. Então tá, eu vou te falar. Sabe qual é o meu revide? Meu revide é mostrar isso em vídeo. Expor a hipocrisia das pessoas. E ir numa escola e ver um moleque chegar pra mim com lágrima no olho. Falar, irmão, vem cá. Eu tava invadindo escola porque eu era um otário manipulado pelo meu professor. Eu vi o que você fez nas escolas aqui e eu mudei de lado por sua causa. O cara me dá um abraço, só que me dá uma satisfação do cacete. Isso é uma coisa que você nunca vai sentir. Sabe por quê? Você pra vir aqui, cara. Você tá tão tenso. Você tá todo tremendo aí. Todo sério. Eu vou fazer perguntas. Vocês se consideram fascista. E não sei o que lá. Que pra você vir aqui. Você fez um vídeo. Um último vídeo. Vou até pegar aqui o que ele falou. Ele basicamente diz o seguinte. Não, porque o MBL, o Arthur do Mamãe Falei, ele tem um público que é fandom. E eu tenho um público que é mais crítico. Portanto, eu vou pedir compreensão pra vocês que eu vou lá debater com o Arthur. Você tá tão escravo da sua patrulha, cara, que você tem que pedir permissão pra sua patrulha pra você vir aqui. Não faça assim. Eu te desrespeitei, cara, em algum momento, cara. Você vai ganhar alguma coisa remedando alguém? Você acha que isso é razoável pra um senhor de sua idade? Por gentileza, baixo tom. Você ensaiou essa cena, cara? Se eu sou no lugar errado, cara. Se eu sou no lugar errado. Me ouça. Me ouça. Responda a minha pergunta. Vamos lá. Me ouça. Me ouça. Vai lá. Léo, é verdade que você tem um público muito fiel a você. E você deveria lidar com esse público com mais responsabilidade, Arthur. Não sou só eu que penso assim. Me permita voltar os meus papéis, porque eu vou mostrar que tem mais alguém que concorda comigo. Bom, desde sempre, ou desde quase sempre, o MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos. E aí eu vou chegar na resposta que o Arthur tá me demandando. Então, lá por 2018, tinha eleição. A coisa ficou feia pro MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, hein? Um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle Franco. do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Tá noticiado na Folha. Quem quiser ver a reportagem, tem um bom caminho de entrada aí até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles, por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas, Arthur? Páginas. Páginas, né? Calma que isso... Na minha hora eu vou estar... E aí vamos seguir adiante. Passa agora pra esse 2024 e essa tendência, essa trend, MBL mais fake news no noticiário, continua. Dessa vez com O Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele pra confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto em campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro, com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei tanto. Olha só. As palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Veja que legal. É um homem adulto dizendo pra ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos, portanto, você deve agir com responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles porque incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis, às vezes, lá e tal. Eles estão tomando teu exemplo, Arthur. Aquelas suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube, isso aqui, Arthur, tá indo pra essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê? Porque ele é adulto, Arthur. Vamos lá. Três minutos. Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade, foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Realmente, foi um erro meu, mas eu tô recorrendo. E o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente, eu assumo essa parte. Agora, vamos falar aqui da Marielle Franco. E eu quero fazer uma timeline aqui, talvez se eu me estender um pouco. Mas isso aqui, eu acho que, do jeito que você começou o debate, você falou, ó, isso aqui é a pergunta que vai fazer eu poder debater ou não. Se você tivesse dito sim, eu não tava aqui mais. Não, tudo bem. Claro que eu não me considero fascista, mas enfim. O fato é o seguinte, cara. Eu vou te fazer um desafio aqui. E se você superar esse desafio, eu assumo que eu perco o debate. Eu perdi o debate e você me desmascarou. Então, vamos lá. O que você fez? Não, não é pegadinha. As pessoas vão assistir ao vivo o meu desafio e vão dizer se eu estou enganado, se eu tô mentindo de alguma forma. E todo mundo tem a internet pra checar as informações. O que aconteceu? No dia 28 de 8 de 2020, você soltou um vídeo chamado Tem Corrupção no MBL? E no segundo 05, você diz o seguinte, aspas suas. Em março de 2018, quando então a vereadora do pessoal Marielle Franco foi executada a tiros na região central da cidade do Rio de Janeiro, a CEC News logo pipocaram nas redes sociais e uma das mentiras dizia que Marielle tinha ligações com o tráfico. A página responsável por disseminar essa fraude foi a ceticismo político comandada por Luciano Ayam, ligado ao Movimento Brasil Livre e o MBL. O texto, inclusive, foi compartilhado nas redes do próprio MBL, aumentando ainda mais o alcance. Depois, no dia 26 de 7 de 2023, portanto bastante tempo depois, você fez um outro vídeo intitulado O MBL continua apanhando na rua e está feliz assim, né, sobre a UFSC. No minuto 4h40, você diz que o MBL é fascista e diz que o MBL tem a sua própria fábrica de fake news e gabinete do ódio e cita novamente o caso da Marielle. Vamos lembrar a timeline, você que é um jornalista profissional, acredito eu, né, vamos lembrar a timeline do que aconteceu. No dia 14 de março de 2018, a Marielle é brutalmente assassinada. No dia 16 de 3 de 2018, uma desembargadora, Marília Castro Neves, liga a Marielle ao tráfico, eu tenho o comentário dela, eu não acho que é pertinente a gente ler, mas se você quiser a gente pode ler o comentário dela, ligando a Marielle ao tráfico. No dia 16 de 3 de 2018, às 21h05, aqui está o desafio, aqui está o desafio. Sabe quem dá o fur da notícia? Sabe quem? Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. A Mônica Bergamo dá uma matéria dizendo o seguinte, a aspas da manchete é a seguinte, desembargadora diz, e fala o que a desembargadora disse, no dia 16 de 3 de 2018, às 22h, a Veja solta a mesma manchete, desembargadora, não sei o que, fala tarará tarará de Marielle. No mesmo dia 16 de 3 de 2018, também às 22h, o MBL compartilha a página do Ceticismo Político, cuja manchete é, desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Aí eu deixo um desafio para você, porque quais foram as consequências disso depois? Tem uma matéria do dia 7 de 2019... Depois a gente passou de 3... Não, tudo bem, deixa eu concluir a timeline aqui. Desembargadora vira ré por falar que Marielle tinha envolvimento com o tráfico, dia 3 do 3, o G1 diz, STJ absolve desembargadora, e no dia 21 do 5, agora, o Extra solta uma notícia que a desembargadora foi suspensa por 90 dias. Portanto, houve consequências para essa desembargadora, mas não houve nenhuma consequência para o MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é, me fale uma postagem do MBL, uma postagem do MBL anterior à Mônica Bergamo, dizendo que a desembargadora disse isso. Leia o estudo do Labique. Acabou. Espera lá, deixa eu só tirar uma dúvida, uma pergunta. Você veio para um debate, você sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu estou te fazendo um desafio e a sua resposta é, leu um estudo aí? Cara, desculpa, mas não tem o que fazer, cara. Isso aqui, desculpa, isso aqui, eu vou te falar uma parada, irmão. Eu ouço que o MBL faz fake news sobre a Marielle há muitos anos. Sabe por que é bom o debate? E sabe por que caras como Cauê More, etc., não aceitam o debate? Porque falar mentira para frente a uma câmera é uma coisa, você falar aqui na minha lata é outra. Porque aí eu mostro esse desafio para você, me fala uma... Ó, todo mundo do chat, quantas pessoas tem assistindo aí, ó? 30 mil pessoas. Uma publicação do MBL antes do dia 16 de 3 de 2018, às 21h05. Eu duvido você achar. Vai lá, desafio está feito, se você fizer eu vou embora que eu perdi o debate. Arthur, você é um ser muito engraçado. Ele se mete em confusão com o Boca Aberta, com o Gil Diniz, com o sindicalista, com o aluno da escola, entendeu? E está todo mundo errado. Ele é que está certo. Agora você tem o Globo, você tem a Folha, você tem o Labique, todo mundo me confirmando que o MBL se meteu naquela podridão de fake news. Mas o Arthur é que está certo. Mas a pergunta é simples. Novamente, me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Calma lá, velho. Os dois já acalmem, calma. Parece um professor de história, mano. Vamos lá, calma. Vamos lá. Vamos lá, Alvaro. Se você tivesse ouvido melhor seu professor de história, você seria uma pessoa diferente, Arthur. Ô, lacrou, essa aí ficou boa para o corte, hein? Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Não para o seu, né? Pois é, você vai fazer um corte bem legal, vai ganhar fios em cima dessa só lacradinha. Mas vai lá, cara, responde o meu desafio, velho. Ó, o dia é de 16h do 3h às 21h. É normal. Que pessoas como você apontem nos outros os seus próprios vícios. Essa é a sua prática, não é a minha. Ok? Tá bom, cara. Me fala, então, um dia que o MBL tenha feito uma publicação sobre isso antes da Mônica Bergamo. Eu estou munido de reportagens. Então mostra uma. Mostra uma. Por isso que tem que ter... Checar, a gente fala. Vai ficar assim, né? Não, mas ele falou... Por favor, liga para alguém aí que você conhece. Eu dou esse tempo. Liga para o teu jornalista profissional. Manda pesquisar, irmãos. Arthur, você está brincando com uma coisa tão séria. Eu vou te lembrar de uma coisa aqui. Não, mas só pergunta. Mas ele usou 4, 5 minutos e ele errou. Não, você continua. Desculpa. Mas eu não posso falar. Não, você vai falar. É que o Arthur também falou coisas que o pessoal... Você também não mostrou essa reportagem. O pessoal vai procurar. Ele também falou de reportagem. O pessoal vai procurar. Só para continuar. Muito obrigado. Vamos lá. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Me permita te narrar uma coisa que vai mostrar com o que você está brincando aqui agora. Na esteira daqueles fatos, Arthur, eu tive com o Marcelo Freixo. Da morte de Marielle Franco. Caluniada postumamente. De maneira muito cruel. Na esteira daqueles fatos, Arthur, eu falei com o Marcelo Freixo. E ele com a voz embargada. Segurando as emoções, mesmo sendo um homem muito equilibrado, me disse. Álvaro, as fake news começaram quando o corpo ainda estava quente no carro. Quem começou as fake news? Você consegue identificar o peso disso? Cara, não adianta você apelar a emoção. Eu estou fazendo uma pergunta simples para você. Quem caluniou Marielle? Quem caluniou? Você fez a acusação, você tem que provar. Presta atenção. Quem caluniou Marielle? Responda. Arthur, as páginas do MBL soltaram essa fake news. Arthur, coloca lá. MBL. Você está com medo de processo, né, cara? Vai para Globo. Está deslizando aqui. Está deslizando. Você me acusou. Se vocês quiserem que a gente pesquisou uma coisa e coloca na tela para o pessoal, a gente pode colocar. Está aí. Pesquisa aí. Vamos lá. Caiu o país. Pega aí tudo, pega aí tudo. Vê a data, vê a data. Toda a imprensa vai estar errada e ele vai estar certo. Mas, cara, eu tenho culpa. Cara, é só você ver aqui, no dia 16 do 3 de 2018. Vamos fazer o seguinte? Mas eu vou fazer uma pergunta diferente do Alvaro para você, Arthur. Vocês se arrependem de ter soltado isso ou não? Excelente pergunta. Isso sim é uma bela pergunta. E aí eu vou te dizer. Quando a desembargadora foi desmentida, sabe o que o MBL fez? Primeiro, imediatamente deletou a notícia da página. Segundo, teve uma outra reportagem do ceticismo político falando que a desembargadora tinha sido desmentida. Então pronto. Mas o fato é, ele fez acusações muito graves e eu concordo com a gravidade disso. Uma vereadora foi brutalmente assassinada e aí ela foi caluniada antes mesmo do corpo esfriar. Se ele tiver razão, essa vai ser a primeira vez que ele vai processar. Quem caluniou o Marielle? Inclusive é o seguinte, viu Alvaro? Você está sendo processado pelo MBL e que você está fugindo? Eu nem usei esse debate aqui para te citar. Eu não sei. Mas tudo bem. Tudo bem. Isso é um papo que a gente vai ter na justiça. De repente é esse processo aí que vai fazer-se me pagar aqueles cinco contos lá. Tá bom. Agora é o seguinte. Vamos lá. O desafio permanece. Eu peço para que qualquer pessoa que esteja assistindo essa live prove que o MBL faz fake news. no dia 16, eu vou falar pela 20ª vez, no dia 16 do 3 de 2018, às 21h05, a Mônica Bergamo dá o furo da notícia e eu tenho aqui, olha só que coisa, eu me preparei, né? Não vou fazer, confiram lá, vejam no estúdio, não sei o que. Não, 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 tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Manda na Fabi. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, Fabi, ó. Pra você, diretamente dos estudos do jornalista profissional Arthur Doval. Por favor, põe aí na tela pra gente ver. E quer completar alguma coisa, Álvaro, sobre isso? Então, então, Arthur, diga. Ah, ele me falou que tá no Twitter, é isso? Tá no meu Twitter também, mas quem quiser. Mas eu acho que o ponto que o Álvaro tá falando e alguma coisa que a gente pode desenvolver isso mesmo, é dessa pressa do MBL de não checar as coisas. E vocês também têm essa possibilidade. Ele acabou de citar que a Folha é um veículo sério. Não, eu sei. E outra, o ceticismo político não é um blog do MBL. É um blog de um cara que gostava do MBL, a gente republicou uma notícia que saiu na Folha e na Veja. Por que que a culpa é do MBL? É isso que eu... E outra, tem mais aqui, eu não lembro agora, mas acho que saiu no Estadão e no UOL também. Mas por que que a culpa é do MBL? Se quem deu o furo da notícia foi a Mônica Bergamo. E a manchete não é mentirosa. A manchete é... A manchete é... Desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Essa é a manchete que o MBL compartilhou. Isso não é uma fake news. Uma desembargadora realmente falou isso. Tanto que ela foi condenada. Acabou de sair, ó. Dia 21 dos 5 agora. Extra. Desembargadora que faz postagens contra a vereadora Marielle Franco é condenada pelo CNJ. Não é fake news. Tá aqui. É verdade. Eu vou fazer o quê, cara? Você achou do El País ou qual outro que você quer? Eles vão procurando. Vai procurando aí. Vai procurando, Alvaro. Tá difícil aí, cara. A busca da... O cara tá tenso, mano. Sobre fake news do MBL? A busca pra eles acharem? Olha lá, olha lá. Ela tá procurando nos palpados. Não, não. Mas o pessoal vai acabar mudando a linha e tal. Desculpa, cara. Desculpa da risada aqui. Pra ele é divertido. É lógico que é, velho. É lógico que é. Você mentiu a vida inteira sobre o MBL e agora você não consegue provar, mano. Esse é o teu território. Você diz uma coisa aqui, eu digo outra lá. Ah, fica tudo elas por elas. Pega uma coisinha solta. Não tá elas por elas. É bem objetivo, Alvaro. É sim. O dia que a Mônica Bergamo fez a notícia, ela deu o furo da notícia. Se o MBL foi o produtor da fake news, como você diz no seu vídeo, e você mesmo se coloca como um jornalista responsável, que não pode ser impreciso com as suas palavras, você tá dizendo aqui, ó. A página responsável por disseminar essa fraude foi a CETC Mil Político, comandada por Luciano Ayane, ligado ao MBL. Beleza, 23 de março de 2018, estudo responsabiliza site de opinião política e MBL por espalhar fake news sobre Marielle, também na Folha de São Paulo. Ressalto que o espaço da Mônica Bergamo é uma coluna. Então tá lá também. Ele vem com uma história contada pela metade, eu venho com um estudo de uma universidade séria, quem quiser ficar pra lá que fica. Cara, eu realmente não entendo qual é a parte, qual é a metade que eu deixei de fora, porque eu contei a timeline inteira, eu não escondi nada. O MBL realmente publicou essa notícia? Publicou. O MBL publicou a fake news? Não, porque a notícia dizia desembargadora que diz isso, não é o MBL que tá dizendo. Mas mais importante do que isso, que eu acho que é o fato mais importante, talvez você discorde, o mais importante é quem deu o furo da notícia, foi a Mônica Bergamo, cara. Eu não tenho culpa que a Mônica Bergamo deu esse furo de notícia, bicho, não adianta você querer empurrar isso pro MBL, foi a Mônica Bergamo que deu. Vocês colocaram na tela aí? Não, eles estão procurando lá. Não, o meu, o meu. Sim, sim, colocaram. Qual a repercussão que o Meteoro Brasil deu nessa época sobre todas essas notícias, sobre esse movimento? Vocês fizeram algum vídeo na época? Se eu tivesse mentido a respeito dele, ele com essa ânsia de processar todo mundo, já teria me processado e teria inclusive coletado os ganhos disso, e ele não fez. Então eu só posso presumir, e acho que o público também tem essas condições, de que esse rapaz é um garganta, nada mais do que isso. Se a gente puder ir pra reportagem da Folha de São Paulo, que eu pedi também, aí o pessoal que leia os dois textos, que veja essa história dele e confere, né? Porque o Arthur, eu acho incrível, ele é um homem adulto que não assume responsabilidade por nada, né? Quer dizer, uma hora é a Mônica Bergamo, outra hora é o sindicato. Não tem uma confusão na qual esse rapaz se meta pela qual ele... Não, esse estudo é do Fábio Malini, é um petista, e assim, o estudo responsabiliza o MBL. E de novo, eu desbanco o estudo aqui também, me fala uma notícia no MBL antes disso. Tudo bem, o El País também é esquerdista. Me fala uma publicação do MBL anterior à Mônica Bergamo. Gente, é uma coisa objetiva, é um desafio objetivo. Se o MBL produz fake news, como é que o MBL não tem nenhuma publicação antes da Mônica Bergamo? Ou então a Folha também produz fake news? Um dos dois vocês vão ter que escolher. É essa daí, Álvaro? Muito bem. Tem essa? Tem essa do El País? Só quero recomendar a leitura. E a outra da Folha também, né? Tem uma história aqui, tem outra história aqui que eu quero ver se ele consegue contar pra você também. Mas essa você colocou pro pessoal ver? Tá na live. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá, próxima. Você sabe qual foi a primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho? Ah, só uma coisa, desculpa, só uma observação. Professor da UFIS, Fábio Malina, é condenado por criar perfil falso. Acabaram de me mandar aqui, ó. Ele teve que pagar 10 mil reais por perfil falso. Olha o cara do estudo aí, ó. Olha o cara do estudo dele. Ai, caramba. Desculpa, cara. Não faço a menor ideia do... Não faz a menor ideia. De onde você tirou isso agora? Não, não, não. Boa. Mano, excelente pergunta. Desculpa. É só de um site chamado G1. Você conhece, não? Esse site é sério? Vamos mandar pra Fabi. Fabi, faz o favor, ó. Põe aqui também, ó. Porque eu... Talvez eu esteja mentindo. Talvez você já mentira. Não, 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 não. Calma. Calma lá. Eu menti. Fabi, por favor. Ele achou o nome ligado ao estudo e quer... Não, o estudo é dele. É do Fábio Malina e o Fábio Malina foi condenado... Meu Deus. É difícil advogar dos caras, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Qual que era a próxima questão? Vamos pra pergunta. Você separou uma pra cada um, Léo? Posso só tocar mais um ponto antes da gente ir pra pergunta? Sempre. Posso falar... Só de outras perguntas. Não, é que eu quero aproveitar duas coisas, duas temas que ele não tocou e eu acho importante a gente esclarecer. Dois temas polêmicos também do MBL. O primeiro é o Quir Museu, a gente pode falar do Quir Museu. O segundo é do padre Júlio Lancelotti. Me espanta que ele não falou do Júlio Lancelotti até agora, né? Eu devo imaginar o porquê. Mas eu gostaria de tocar nessa ferida sim, cara. Vamos falar de Júlio Lancelotti aqui, velho. Vamos falar de Júlio Lancelotti, né? O senhor Álvaro, jornalista responsável, soltou um vídeo no dia 16 do 7 de 2022 com o título MBL armou para cima de Júlio Lancelotti. E aí, no minuto 517, ele fala o seguinte. Não era apenas uma denúncia falsa. Era uma denúncia armada, arquitetada e planejada no íntimo do MBL. Depois, no minuto 628, ele diz o seguinte. Nesse contexto, o MBL, ser inofensivo, né? Essa falsa denúncia, aliás, essa denúncia armada contra o padre Júlio Lancelotti é só mais uma evidência do perigo que esses caras representam. Ou seja, o senhor Álvaro afirma categoricamente que eu forjei uma denúncia, que eu armei uma denúncia falsa contra o senhor Júlio Lancelotti. E a gente tem que lembrar aqui o que aconteceu. Posso fazer uma timelinezinha aqui do que aconteceu? E aí, se você quiser, de novo, ninguém precisa acreditar em mim. Vocês, por favor, confiram tudo o que eu falar aqui. O que aconteceu? Eu fui disputar a prefeitura em 2020. E eu comecei a falar que a gente tinha que revitalizar o centro. Inclusive, temos sim que ter internação compulsória, temos que ter descentralização de equipamento social, revisão de plano diretor, tarará, tarará. Eu apresentei essas propostas e o Júlio Lancelotti veio me xingar. Foi ele que veio me provocar. Não, porque o Arthur, esses candidatos higienistas, que eles querem fazer a gentrificação e parará, parará. E eu respondi de maneira muito dura. Eu falei pra ele que ele era um cafetão da miséria. E aí começou essa briga entre eu e o Júlio Lancelotti. E o que aconteceu? Basicamente, um dia, num grupo de WhatsApp da minha campanha, uma pessoa, que é um apoiador, que eu não sei quem é, uma apoiadora, inclusive, mandou uma série de vídeos pedindo ajuda. Arthur, pelo amor de Deus, denuncia esse senhor. Eu estava na rua, me ligaram. Ó, mandaram os vídeos, falaram o conteúdo dos vídeos. Eu falei, pelo amor de Deus, bloqueia essa pessoa. Bloqueia essa pessoa. Depois eu até tentei ir buscar o número dessa pessoa, só que tinha tanta gente bloqueada que a pessoa não soube dizer qual dos números era da pessoa. E eu falei, bloqueia essa pessoa e segura os vídeos aí. Não faça nada com isso. Cheguei no escritório. Deixa eu ver os vídeos. Quando eu olhei os vídeos, eram vídeos com conteúdos avassaladores. Eu falei, isso aqui nem é comigo. Eu denunciei no Ministério Público e tirei o pé. Eu poderia, inclusive, ter usado esses vídeos, ter falado, ter mostrado. Eu não fiz nada. Eu falei, ó, isso aqui é coisa de justiça. Fui no Ministério Público, fiz a denúncia, eu falei, pessoal, fiz a denúncia, não falem mais comigo sobre isso. Estou fora disso. Beleza. O que eu fiz? Contratei uma perícia. A perícia do Sr. Onias, que inclusive participou de um programa aqui. E o Sr. Onias disse, é o Júlio Nancelote e as conversas são verdadeiras. Tudo bem. Isso aí ficou lá. No final de 2022, foi isso? No final de 2022, ou não, final de 2023, a Câmara Municipal aprova uma CPI para investigar as ONGs que prestam serviço para São Paulo. de repente, a esquerda, isso foi a esquerda que fez, a esquerda toma para si essa briga, fala que isso é um ataque ao Júlio Nancelote, que era coisa com ONG, e a esquerda inteira passa a defender ele. O que é feito? É feita uma nova perícia, que é a do Sr. Tirote, é do Jaqueline, e eu esqueci o nome do outro senhor que debateu, os dois peritos, e a perícia deu a mesma coisa. É o Sr. Júlio Nancelote e as conversas são verdadeiras. E teve um perito que veio aqui também. Aí vem o Mário Gaziro. Aí sai, vamos lá, aí sai uma matéria da revista Fórum, no dia 15 de 1 de 2024. Padre Júlio, perícia desmonta a fárcia do vídeo e pode levar criminosos à cadeia. Olha a manchete da revista. Aí o Mário Gaziro, que não tem registro no órgão de peritos, não tem registro nos tribunais, apresentou já um laudo errado de um áudio de um bolsonarista, ele apresenta uma tese que eu contratei um sósia, um sósia, depois você dá o minuto para ele, um sósia do padre Júlio Nancelote, deixa eu terminar, um sósia do Júlio Nancelote, fiz um estúdio idêntico à casa dele para gravar um vídeo falso. Aí, quando ele é confrontado aqui, ele passa uma vergonha porque ele não sabe o que é SMV, salvo SMJ, salvo o melhor juízo, e ele assume aqui, no Vilela, assume aqui, inclusive vai estar constando no meu processo contra ele, que é o Júlio Nancelote nos vídeos. Vem cá. E aí, meu? Eu ouvi toda a saga, excelente, muito bem, bela narrativa, longa, porém, né? Mas vamos lá, que ano que aconteceu a coisa do Cafetão da Miséria, aí, gente? 2020. 2020. Pega essa história aqui, que história bonita, que biografia linda, 2016, vai parar na delegacia por supostamente ter tocado os seios de uma garota de 16 anos. 2020? Não, isso é 2016. Perdão, 2016. Que ano que é o padre mesmo? 2020. Daí 2020. Chama o padre de Cafetão da Miséria. Em 22, faça isso porque são pobres. 24, adolescentes subindo no quarto do hotel. Não subiu. Então, meu amigo, tá bom, que diferença. Faz toda a diferença. Só faz toda a diferença. Só faz toda a diferença. Cara, quando você está citando o negócio de 2016, que não tem nada, não tem nada, não tem prova, não tem evidência, não tem nada. Um padre que faz trabalho assistencial de Cafetão da Miséria não tem o direito de reclamar de ad hominem. Ele não faz isso. Absolutamente, Arthur. Eu não tô reclamando de ad hominem, cara. Eu não tô reclamando de ad hominem. Arthur, eu tô falando que você está citando... Você mencionou esse termo umas menos de vezes aqui hoje. Eu estou citando o que você está falando. Eu não tô reclamando. Eu gosto quando você faz isso porque aí mostra pra todo mundo quem é que xinga os outros. Eu não xinguei em nenhum momento. Até agora, nesse debate, eu não xinguei de nada. Não reclamei. Eu citei. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, você cita o caso de 2016 que não tem nada. É de novo, você tá usando... É a mesma coisa que eu peguei e falei assim, cara, uma vez tem um BO contra o Álvaro em 2005 que ele roubou um carro. Tá, mas aí ele foi condenado. Não, é só uma mentira. Alguém contou numa peça unilateral que ele roubou um carro. A mesma coisa que você fez... Mas não tá mentira que você conta contra você que é incrível. Quê? Isso aqui... Mas é, lógico. E de novo... São Pobres é mentira. Não, isso é verdade. A operação é mentira. Não, a operação que você tá falando que é falsa é mentira. Tanto que é o seguinte... Isso é legal. Eu seria preso se fosse verdade. Enquanto você se orgulhar dessa vida e dessa história que você tá fazendo pra você, você tá condenado a ser o dono da biografia, elas são fáceis porque são pobres. A história de Arthur Duval. Mude. Tá bom, tá bom. Vamos no Júlio Lancelotti aqui. Vamos no Júlio Lancelotti. Você falou, você falou no vídeo seu que a gente fez uma denúncia falsa. Você nos acusou de fazer uma denúncia falsa. O perito que você usou como base veio aqui e falou que era o Júlio Lancelotti nos vídeos. Você acha realmente que eu contratei um sósia e fiz um estúdio igual dele? A casa dele? Arthur, você se orgulha de ter chamado um padre de cafetão da miséria e de distorcer uma história? Responde a pergunta, velho. Você acha... Vamos lá. É uma pergunta objetiva. Você acha que eu contratei um sósia ou você acha que é o Júlio Lancelotti? Arthur, eu acho que você não vai me enrolar aqui hoje. É isso que eu acho. Você tá se enrolando sozinho, cara. A resposta é simples. Ou eu contratei um sósia ou é o Júlio Lancelotti num vídeo muito constrangedor que eu não vou nem descrever o que tava acontecendo. Por favor, responda. Você vai reafirmar isso? Sim. Aí tua conversa é com ele. Mas então, mas não é o Arthur, a opinião do Arthur. São três peritos e depois um quarto dizendo é, realmente era ele. Quer continuar com isso? Vamos pra pergunta. Cara, desculpa. Meu, por favor, tomara que tenha pego no corte. A cara dele. Porque assim, a sua cara é impagável, irmão. Você vem cheio de pedra. Ai, Júlio Lancelotti 2016 e parará. Eu trago um monte de fotos e fico com essa cara de bunda aí. A Vilela, me salva aí, meu. Vamos, vamos pra perguntar. Cara, ele é foda também, velho. Eu não venho cheio de pedra, Arthur. Não acho que você tá cheio de pedra. Você tá cheio de pedra oca. Porque assim, tudo que você me apresentou aqui, você não provou nada, não trouxe evidência de nada. Só opinião. Eu acho que isso é nojento. Eu acho que isso não presta. É a sua história inteira. Ninguém nunca provou nada contra isso. Mas é verdade. Por que eu tô solto aqui? Santo eu não sou. Mas que você é? Tô longe de ser santo, viu? Tô longe de ser santo. Mas o negócio é o seguinte, crime eu não cometo, cara. Vamos lá, Álvaro. Arthur, as pedras são um instrumento da sua política e da sua comunicação. Eu venho aqui na disposição, nem sempre fácil, de manter o equilíbrio. Eu venho, Arthur, com papel. Você é que vem com pedra. Tá bom. Se isso aqui for pedra, papel e tesoura, o meu papel ganha. Agora, se for para usar tesoura, eu te corto também. Ele fez uma poesia lá, Juliana de Doni. Só faltou um chuveirinho ali. Porque as pedras... E papapá... E minhas perguntas, você não responde nenhuma, velho. É impressionante, cara. Assim, ainda bem que hoje nós temos a internet, para que esses debates sejam feitos ao vivo. E aí as pessoas vejam como que é. Porque é o seguinte, irmão. Mentir para frente de uma câmera, com uma Sinara Menezes falando merda atrás de você, é uma coisa. Você mentir aqui na minha lata é outra. Você passa essa vergonha e fica com essa cara de bunda aí. É o que está acontecendo. E mais. Vamos aproveitar isso aqui. Vamos aproveitar. Cara, tinha tanta coisa para falar aqui, velho. Tem inimigos públicos, tem meme do MBL, tem processo do Renan, tem Facebook. Cara, tem um monte de coisa. Eu gosto que no final... Você postou um ar. Em relação ao Losselote, a gente terminou esse assunto? Ou... Você que sabe, cara. Para mim, por mim é assim. Eu acho que a gente pode terminar aqui com um homem que tem essa história ser jactando, ser jactando... Você quer terminar, né? Tá bom pra caramba isso aqui. De chamar um padre de cafetão. Tá bom, velho. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou falar um tweet seu. E conta, e reconta a história, e justifica. Então, isso aqui é seu. Isso aqui não é história. Isso aqui é o que você falou. Você falou o seguinte, ó. Rapaz, E o nosso Vilela, que se propôs a sediar um grande debate, como a mãe falei, eu vou na esperança de que seja divertido. Para ser produtivo, é mais difícil. Tá se divertindo aí, amigão? Eu tentei, Arthur. E aí? Tá difícil pra você, né, cara? É o que eu falei, cara. Mentir na minha frente é diferente. E é por isso que teus amigos, os Cauê Moura da vida, os Ian Neves, não aceitam debate comigo, porque na hora que se apresenta os fatos, fica com essa carinha aí, ó. Ai, Vilela, me salva, me salva. É isso, cara. Essa frase me pertence? Ai, Vilela, me salva, me salva? Eu disse isso? Não, mas a sua expressão, assim, foi nítida. Mas tudo bem, cada um interpreta o que quiser. A leitura da minha expressão... Como é que vocês gostam de falar? São as linguagens não verbais. São as linguagens não verbais. Esses comentários não vão levar a lugar nenhum. Perguntas, perguntas. Eu só quero completar isso, né? Em vários momentos ele se queixou, disse que eu estava com medo, que eu era cagão. Não falei isso. Uma série de... Onde eu falei que você era cagão? A palavra cagão não foi usada? Não. Então foi por algum... Comentar isso. Mas até nisso você vai ser impreciso no seu jornalismo, velho. O que você falou se não foi cagão? Mas eu não te chamei de cagão. Sabe por quê? Como foi pro Cauê Moura? Qual é a diferença exatamente, Arthur? Sabe por quê que eu não te chamei de cagão e nem te chamei de bunda mole? Porque eu sabia que existia uma chance de você aceitar o debate. Então eu não ia te chamar de cagão antes de você recusar. Bom, não foi fácil, né? Você aprendeu que apesar de eu ser pobre, eu sou difícil. Ah, olha lá. Ele guardou essa para o fim, cara. Ele guardou essa. Cara, eu tenho certeza. Essa aqui ficou aqui, ó, engasgada, assim. Ele falou, ai, eu vou dar aquela. Eu vou dar aquela lacrada. Gente, tava indo tão bem, gente. Pô, cara, eu posso falar. Me diverti. Eu me diverti, velho. Eu me diverti muito, cara. Adorei isso, velho. Por mim isso aqui durava quatro horas. Tinha tantas outras coisas para falar aqui, velho. Já temos duas horas aí de papo. Fala, fala. Ah, ô. Dava para ser mais, Vila, lá. Você sabe que você já fez podcast mais longo, cara. Mas acho que a gente... Ah, pô. Fala. Olha só, pessoal. A matéria do jornalismo sério da revista Fórum dizendo que eu levei o maior esculacho do nosso amigo Álvaro Borba. É inacreditável. Os caras gostam de falar vocês só pensam em lacrar, só pensam em imitar. Só que os caras fazem isso e ainda por cima é baseado em mentiras. Quer dizer... Sério, cara. Tem que ter muito, mas assim... Muito, mas muito amor pelo Álvaro para tentar fingir que ele foi bem nesse debate. Eu gosto muito do final que ele fala assim a espinafrada deixou o radical de extrema-direita desorientado. Inacreditável. Inacreditável.